O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, participou ontem do encontro do presidente Lula com representantes das mídias progressistas, como você acompanhou aqui no seu jornal. O repórter Jô Miag fez uma entrevista exclusiva com o ministro, que falou como essas mídias vão ser tratadas pelo governo federal. O que não pode haver é um processo de exclusão, de discriminação e de perseguição, como houve. Eu tenho dito, inclusive, para vários veículos da chamada mídia independente, que nós deveríamos cada vez mais avançar no sentido de tratar como mídia. São ferramentas, são sites, são blogs de mídia, de produção de conteúdo, de produção de conteúdo jornalístico. Porque, às vezes, esse carimbo que é colocado, mídia progressista ou mídia independente, também reduz a possibilidade de diálogo com a sociedade como um todo. Então, eu acho que nós precisamos fazer um esforço para que todos esses espaços, cada vez mais, sejam tratados como mídia, que produz conteúdo, que produz conteúdo jornalístico, que dialoga com toda a sociedade. É esse esforço que o governo tem que fazer, de valorização, de não discriminação, de apoio, para que, efetivamente, esses veículos possam crescer e, cada vez mais, cumprir o seu papel na sociedade.